Bom, vamos lá, galerinha, vamos aí ver de primeiras impressões de Costume National, Segredos das Madeiras, Secret Woods, Woods, tá? Vamos ver bem rapidinho, tá? Lançado em 2021, Julian Raskiné por trás, perfumista casca-grossa, hein, Julian Raskiné. As notas de saída, barra de zimbo, toranja, pegamota, coração, tem stylics, açafrão, noz-moscada, base couro, vetiver do Haiti, sandra e patchouli, tá? Perfume lançado em 2021, até um tanto novo, você vê a apresentação do frasco, a fotinha aí, no caso, né? Eu estou aqui com uma amostra, tá? Uma amostra oficial, né, galera? A amostra oficial aí, tá? E vamos conhecer essa fragrância aqui, eu vou borrifar aqui mesmo, na, na, na... Tô nem aí, vou borrifar aqui mesmo. Vamos ver como que é essa fragrância, Costume National, Os Segredos das Madeiras. Bom, hein? É. Entendi. Que perfume esse perfume lembra, tá? É visível, se parece bastante com Interlude Man, da marca Boage, tá? Só que um Interlude Man, vamos dizer assim, mais... Um Interlude Man, mais versão... Uma versão colônia do Interlude Man. Quando eu falo colônia, eu não tô tentando desmerecer, é que eu tô achando que tem muitos cítricos aqui, né? O Interlude Man não tem nada de cítricos. Então, seria uma versão colônia do Interlude Man, bem poderoso, mais agradável, não tem o Opoponax. Abre com bastante torange, cítricos e o zimbro. Dali, segundo, você já sente o couro bem forte, o Styrix, né? Aí é onde começa a remeter ao Interlude Man. O caráter aqui é um... Um perfume na vibe do Interlude Man, só que com... Um pouco mais límpido, um pouco mais acuoso, um pouco acuoso, né? Um perfume Interlude Man acuoso da marca Boage, tá? É isso que eu pego. Não que eu tô falando colônia pra tentar desmerecer que esse perfume é mais fraco, porque é bem poderoso também, não é isso? É que, imagina o Interlude Man com notas, ingredientes límpidos no início da fragrância, ou cítricos. É isso aqui. Que o Interlude Man não tem, né? Mas, conforme o tempo vai passando, já entra os fumaçados, enfim... Bastante couro, Styrix, noz moscada... É um dupe do Interlude Man, bem mais barato. E também mais versátil, tá? Isso é bastante couro. Styrix, cítricos no começo, bergamota, toranja, junipro. Dali segundos já começa a entrar o couro, aquela vibe Interlude Man. Um Interlude Man mais agradável, mais usável, mais colônia e mais versátil. A qualidade, claro, não está igual à da Moage, mas está bem próximo. Um dupe maravilhoso. Você que tem Interlude Man e quer um Interlude Man mais versátil, até mesmo para usar no dia a dia, você pode ir no Costume National Secret Ud. É isso que eu pego aqui, tá? É isso que eu pego aqui. Segredos das madeiras. Isso aqui poderia se chamar Interlude Man Colônia. Muito bom, anota. É 11 de 10, uma fragrância excelente nessa primeira impressão. Gosta dessa fragrância? Gosta desse tipo de fragrância? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse perfumaço. O perfume é muito bom, hein? Muito bom mesmo, tá? Deixar o link na descrição do vídeo, parceira do canal. Aí do lado tem um botão. Aqui embaixo do lado tem um botão de inscreva-se. Se inscreva nesse canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, fui. Tchau, tchau.